Boa tarde, Amazonas. Seja todos bem-vindos e bem-vindas a essa segunda-feira de Câmara 13, programa da nossa gente. Hoje com essa virose aqui muito forte, mas à sua inteira disposição. Quero começar o programa desta segunda-feira primeiro, já dando aí um aviso a toda a sociedade do nosso Estado, a paralisação dos PMs que iniciou ontem à noite, tudo já foi resolvido. Agora há pouco, o governador, professor José Mello, teve uma conversa com os representantes dos cabos da Polícia Militar e, portanto, a reivindicação ou a pauta de reivindicação feita por esses militares foi acatada pelo governo do Estado Amazonas. Portanto, essas reivindicações, parte delas será resolvida em 30 dias e a outra metade em 60 dias. É só para que todo mundo possa realmente, nesse instante, acompanhando o nosso programa, possam essas famílias se tranquilizarem, porque desde ontem à noite o verdadeiro terror foi colocado através da internet, causando entre as pessoas de bem uma insegurança e nós queremos aqui, primeiro, pedir a você que tenha toda a tranquilidade em relação aos militares, às reivindicações que certamente estão sendo feitas nesse momento para melhorar a categoria. Essas reivindicações foram aceitas, então é o que a gente já traz aqui no início do programa de hoje, né, Socorro? Boa tarde. Boa tarde, Conceição. É, Conceição, com certeza, primeiro repudiar aí essa disseminação, essa, infelizmente, não é, essa colocação das redes sociais de pessoas que acabam se aproveitando desse momento para trazer esse terrorismo na nossa cidade. A gente tem certeza da atuação do nosso governador, professor José Mello, não é, Conceição? Ele que tem toda uma habilidade para lidar com essa situação. E você colocou muito bem, eu tenho certeza que tudo isso vai ser resolvido. Nós queremos aqui, Conceição, nesse momento, tranquilizar mesmo a população, não é, que você fique tranquilo, que com certeza nada disso que está sendo implantado aí na internet vai acontecer. E nós estamos aqui para dar sempre mais informações, não é, Conceição? É, lembrando que o governo do Amazonas fez já investimentos superiores, esses investimentos, a um bilhão de reais. Agora, o que está sendo colocado aí, e certamente as pessoas, quando se manifestam, elas têm também a razão, porque só quem vive o problema sabe o que enfrenta no dia a dia. E essa paralisação, socorro, que aconteceu e que agora há pouco já terminou, foi justamente em função dos cabos, dos praças. Então, o que eles querem é que o plano de cargos, carreiras e salários também possa realmente contemplá-los. E aí tem reivindicações que eles precisavam dizer pessoalmente ao governo do Estado e foi isso que aconteceu. Então, graças a Deus, a situação está sobre controle, está definida nesse momento. A gente sabe que em 60 dias toda essa pauta será atendida. Nós queremos também já dar aqui o boa tarde ao nosso querido Gesso Guerra, não é, Gesso? Que tem informações, convidando você a fazer conosco esse programa de segunda-feira através das nossas redes sociais e do nosso WhatsApp, que é o número 93737730. Gesso. Exatamente, Conceição. E a gente está esperando já a sua mensagem através do 93737730. Agora você vai mandando a sua mensagem e vai ler aqui com todo o carinho. E no começo do programa a gente já chama a atenção aí da Lenice Ferreira da Silva. Atenção, Lenice Ferreira da Silva. Seus documentos foram encontrados em via pública e foram deixados aqui na produção do programa Câmera 13. Você pode vir aqui direto ou ligar para 92009316. 92009316. E, claro, você, pela chamada ditador, vai mandando aí a sua mensagem de WhatsApp, não é, Conceição? Ok, Gesso. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente recebe aqui, por um bate-papo, a nossa querida amiga Rebeca Garcia, que hoje, cedo, agora há pouco, estava conduzindo aí uma mesa redonda na Assembleia Legislativa. Na verdade, é uma iniciativa da Câmara Federal, da comissão que a Rebeca participa, e era justamente para tratar sobre o setor primário no Amazonas. A gente sabe a importância que tem esse setor para o aquecimento da nossa economia. Então, a questão da agricultura, piscicultura, foram temas abordados hoje cedo. Daqui a pouco a gente fala mais um pouco a respeito disso. Olha, gente, na semana passada aconteceu a Operação Centro Livre. E o repórter Gesso Guerra, nosso querido Gesso, traz detalhes para você. Dos dez hotéis fiscalizados, oito foram lacrados ou interditados. O proprietário da distribuidora de bebidas JM foi levado para a Seccional Sul, onde assinou um TCO, Termo Circunstancial de Ocorrência. O estabelecimento comercial foi lacrado pela CEMEF, além de furto de água e energia. A Operação Centro Seguro 6 começou por volta das seis horas da manhã, com 90 policiais. O Delegado-Geral da Polícia Civil, Josué Rocha, fez um balanço da operação. O objetivo principal desta operação de hoje foi a fiscalização. Fiscalização nos hotéis, que a gente tem recebido denúncias, né? Que os hotéis não estão em boa qualidade para recepcionar as pessoas que chegam. Também verificar o tráfico, que muitas vezes ocorre no interior desses hotéis. Gente, vocês não acreditam, mas eu fiquei feliz de a gente não ter recolhido crianças. Porque nas últimas operações a gente precisou de ônibus para recolher crianças em situação de risco. E hoje nós tivemos só um bebê. Quer dizer, é importante, a gente salvou um bebê, mas foi só um bebê, graças a Deus. A droga nós realmente encontramos indício de consumo, mas não encontramos nenhum traficante. Recebemos denúncias da população no local, que à tarde ali a situação fica meio complicada e a gente vai reforçar a circulação da polícia militar lá à tarde. Nós tivemos uma queda importante nos últimos 14 meses que nós estamos aqui à frente. Os números realmente demonstram isso. E tem muito a ver com a presença do Estado. O Estado-Prefeitura, o Estado realmente a nível estadual, com ações estratégicas, com investimentos pontuais e de forma inteligente e de forma eficaz. A sexta operação sendo realizada para requalificar o centro da cidade. Exato. Isso é um processo contínuo que a gente começou no passado e ele deve permanecer por toda a gestão até que a gente tenha um ponto de equilíbrio dentro do centro com a área de segurança. A fiscalização por todos os órgãos da Prefeitura é permanente e a gente tem essas operações específicas em determinadas áreas do centro em função de todo um trabalho de inteligência feito pela Polícia Civil. O Estado-Prefeitura é permanente e a gente tem essas operações específicas em determinadas áreas do centro em função de todo um trabalho de inteligência feito pela Polícia Civil. Ok, então, muito obrigada. E olha, vamos agora falar com os nossos queridos amigos lá do Rio Preto da Eva. Não é que estão aqui conosco, os amigos queridíssimos, sempre aqui na Band Amazonas, não é, Gerson? Pois é, Gerson, olha só, está aqui o Léo, o Léo Gomes e também o Marcelo, que são radialistas também, lá do Rio Preto da Eva. São três dias de festa, começam no dia 1º de maio. Conta aí pra gente o que vai acontecer. Agora, Gerson, só lembrar aqui que o Léo, além de ser um grande radialista, amigo da gente, é alguém muito antenado em tudo, não é, seu Corre? E é onde a gente vai, lá está o Léo, sempre destacando o Rio Preto da Eva. Bacana isso. Parabéns. Obrigado, deputada. Obrigado, Gerson. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Socorrinha. Prazer muito grande estar de volta aqui à Band, ao seu programa maravilhoso, que é de maior audiência em todo o estado do Amazonas. Queremos convidar a Manaus, Zona Leste, que ama Rio Preto, para a grande festa da banana, que acontece dia 1º, dia 2º e dia 3º de maio, lá no Campo de Areia Rio Preto da Eva. Teremos aí várias bandas, a escolha da Rainha da Banana, deputada, e também um grande show gospel que acontece quinta-feira, que o Marcelo vai falar. O Marcelo também é evangélico, o Marcelo é evangélico. Bem-vindo, Marcelo. Ele fala do grande show gospel que acontece quinta-feira, dia 1º. Ok. Vamos lá, Marcelo, então. Deputada, eu quero agradecer o espaço e dizer a justificativa desse evento, é porque Rio Preto da Eva hoje deixou de ser só a terra da laranja. Nós somos os maiores produtores de banana, peixe de cativeiro, grama, alface, então nós estamos aí com uma grande safra de banana, 120 mil toneladas de banana sai mensalmente. Olha que maravilha, boa. Nós abastecemos 90% da rede estadual, distrito, então nada mais do que justo de divulgarmos o setor primário, como a senhora mesmo falou, como você mesmo falou, deputada, esse setor que é de suma importância. Então nós estamos fazendo a terceira festa da banana, convidando a toda a zona leste, zona centro-oeste, que são parceiros de visitar o município dos cafés, dos balneários, com esse grande evento, que é só para também engrandecer o dia do trabalhador, tá entendendo? Então nós queremos agradecer e convidar toda a Manaus a participar da nossa cidade. É, não, vamos lembrar novamente a data, né, para chamar todo mundo para participar. O dia 1º será a noite gospel, com várias atrações daqui de Manaus e locais, e no dia 2 e 3 o Léo vai estar lá no palco, comandando com coxinha, com muita gente legal lá, a escolha da Rainha da Banana, e bandas, e bingos, e brincadeira para o povo. Ai, que parcerone, quem é? Parabéns. Aquele ali é o nosso assessor, o Jean Marques. Olha aí. Um abraço aí. Você, deputada, está convidada. Obrigada, querido. Muito obrigada. Eu tenho um carinho muito grande por vocês duas, por toda a rede Bandeirantes, quero agradecer o espaço. Imagina. Sempre convidadas a vir ao nosso Rio Preto da Eva, terceira festa da Banana, 1, 2 e 3 de maio. Ok. Eu só quero fazer um protesto, porque se tem a rainha, tem que ter o rei também, gente. Mas, deputada, eu quero ser... A mulherada vai, né, vai estar lá. Olha o Léo, o Léo dá um bom rei. Um bom rei. Deputada, eu quero ser seu líder lá, tá, deputada? É, tá certo então, meu querido. Tá ótimo, então. Ok, então são três dias de festa, hein? 1, 2 e 3, você não pode perder. Parabéns, Rio Preto da Eva, querido município, tão próximo da gente. Pouco mais de 70 quilômetros. Enquanto você já está no Rio Preto, aproveitar o balneário, a feira. A gente tem muita coisa bacana, muito povo maravilhoso. Nossa, aquela praia ali é maravilhosa. Olha, a gente vai mostrar agora novos equipamentos de alta tecnologia, que começam a ser instalados no Centro Integrado de Controle de Segurança do Estado do Amazonas. E a gente traz essa matéria aí pra você. A partir desta semana, mais de 15 toneladas em equipamentos de comunicação e monitoramento de segurança serão instalados no prédio do Centro Integrado de Comando e Controle. As obras no local estão em fase final de acabamento. O local recebeu a visita do governador do Estado, José Melo, que cobrou o cumprimento do prazo de entrega do centro para o final de maio. Nós vamos ter muita tecnologia que vai ajudar as polícias a cumprir bem a sua tarefa de fazer segurança pública em nosso Estado. Essa vai ser, na minha humilde maneira de entender, uma grande herança que nós vamos ter aqui para a Copa do Mundo, porque as nossas polícias vão ter esses equipamentos todos a seu serviço. A inauguração do SIC está programada para o dia 30 de maio. E o Corpo de Bombeiros realizou formatura dos novos soldados, aprovados no último concurso público. Detalhes com o repórter Ademilton José. Com a formatura da tropa, o Corpo de Bombeiros quebra o jejum de mais de uma década sem aumento no efetivo. Ingressaram na corporação 279 bombeiros, aprovados no último concurso realizado pelo governo do Estado. Foram seis meses em formação. O curso voltado para as ações práticas preparou os soldados para as atividades do dia a dia. Salvamento aquático em altura e em áreas remotas. Por exemplo, situações que daqui para frente devem ser rotina desses homens e mulheres. Renata pretende ingressar na equipe de atendimento pré-hospitalar. É a essência de tudo. É a parte dele que parte todas as ocorrências. E ele está presente em todas também. Então, por isso que eu quero estar lá. Os bombeiros começam a tirar serviço nos quartéis de Manaus em oito dias. Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, além de reforçar as equipes dos postos dos bombeiros em Manaus, a prioridade é reforçar as equipes especializadas em salvamento em altura, mergulho pré-hospitalar, resgate na selva. Novos serviços também serão implantados, como fala o Coronel Roberto Rocha. Nós já começamos um projeto de prevenção às rodovias, onde nós estamos implementando socorristas em moto, motocicletas, além das viaturas ambulâncias, juntamente com as equipes de resgate. E agora nós vamos também fazer uma implementação junto ao grupamento aéreo, que é justamente fazer a parte de transporte aeromédico, fazer a parte de resgate, acidente, que é um dos trabalhos hoje, que a demanda é muito maior, principalmente na nossa região metropolitana. Ok, vamos ver quem está conosco nesse momento. Olha, manda um abraço aqui para as pessoas que estão participando diretamente do nosso programa, mais um dia fazendo conosco o programa de hoje. Agradecer a Philips. Olha que presentão maravilhoso, dois telões aqui para o estúdio da nossa Band Amazonas, aqui do Câmara 13, meu querido Júlio, obrigada, Edson, toda a equipe Monteiro, toda a equipe, toda a equipe, muito obrigada, tá bom? E a Philips, a gente agradece muito, porque agora o seu WhatsApp vai ser lido aqui, na tela da Band, através da Philips. Olha que maravilha, não é não, gente? Mandar aqui um abraço para o pessoal de Dom Pedro, dizendo, olha, Conceição, os bandidos estão atacando direto. E essa paralisação deixou todo mundo aí sem segurança. Manda um alô aqui para a família do município de Iranduba, é o Júnior, a Dona Josiane, o Tiago Wesley e o Aynes. Eu acho que é o Aynes, deve ser, não sei, eu acho que sim. Beijo para vocês, obrigada. Abraços a todos de Manaus. Oi, Conceição, manda um abraço aí. Conceição, é o William. Então, William, um beijo para você, muito obrigada. Tá bom, gente? Daqui a pouco a gente vai continuar lendo aqui para vocês. Muito obrigada por todas as mensagens. Já estamos de volta e hoje, você sabe que dia é hoje, hein, Socorro? Eu sei, aniversário de uma grande amiga do nosso estado, não é, Conceição? Uma grande amiga, companheira, nossa queridíssima irmã, Rebeca Garcia. Se você está querendo mandar aí sua mensagem de aniversário, parabenizações, passa aí um WhatsApp, daqui a pouco a gente está aguardando a Rebeca, que está participando de um evento importante, não é, Socorro, nesse momento, sobre o setor primário. Mas a gente já presta aqui uma homenagem tão justa a essa guerreira... Essa grande mulher, né, Conceição? Maravilhosa, né, uma grande mulher, uma grande esposa, uma grande mãe, uma grande filha, uma grande amiga e uma grande parlamentar que muito tem honrado com o seu trabalho, o estado do Amazonas. Portanto, hoje é aniversário da nossa queridíssima Rebeca Garcia. A gente manda um abraço muito carinhoso para você, em nome de todo o estado do Amazonas, de tantas pessoas que tanto lhe querem bem. E a gente sabe que, certamente, você sempre procura conduzir o seu trabalho, buscando a qualidade de vida das pessoas. Então, parabéns. Mande aí o seu WhatsApp, falando de sua mensagem de feliz aniversário para a nossa queridíssima Rebeca Garcia. A gente já já mostra aí mais uma matéria para você, mas agora a gente vai chamar já a nossa Camila. Não? Pedalada? Vamos para a pedalada aqui, que daqui a pouco tem... Vamos pedalar, Conceição. Vamos pedalar. A cerca de 600 ciclistas participaram de uma pedalada organizada pela Prefeitura de Manaus para marcar o Dia Nacional pela Paz no Transitor. Diversos grupos foram convidados para pedalarem e ajudarem na conscientização de motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas sobre a importância de maior consciência no transitor. Os ciclistas, eles nos procuraram e disseram o seguinte, nós queremos participar não apenas como ciclistas, nós queremos levar uma mensagem de paz no trânsito para outras pessoas. E aí eles se envolveram nesse trabalho. Ou seja, a Prefeitura está dando o exemplo de como reunir as pessoas e de como conscientizar as pessoas. Além da ação de conscientização, o Manaus Trans alerta que irá continuar a série de operações e fiscalização que ocorreram nas últimas semanas na cidade de Manaus. Nós queremos avançar fiscalizando em outras áreas que nunca foram fiscalizadas. E como o espírito de colaboração ainda está vivo entre muitos, não foi difícil encontrar ciclistas que fazem questão de incentivar seus filhos antes mesmo de darem as primeiras pedaladas. Eu tinha menos de um ano, eu comprei essa cadeirinha para botar a gente para passear, para ajudar para levar ele, deixar ele na babá para a gente ir para o trabalho. O trajeto da pedalada começou na Alameda do Samba e foi até a Ponta Negra e contou com o apoio de agentes do Manaus Trans, que mobilizou centenas de pessoas no percurso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, gente, quero lembrar para você que está nos acompanhando, muitas pessoas passando aí perguntas, querendo saber se a paralisação dos militares já encerrou, se não encerrou. Mas, olha, fiquem tranquilos, a paralisação terminou. Já houve uma conversa por parte do governo do estado do Amazonas, através do governador, o professor José Melo, com uma comissão representativa aí e aí a coisa está resolvida, tá bom, gente? Que bom, não é, Conceição? A gente fica feliz, graças a Deus, pela insegurança que a população passou de idônia até agora. E alguns aproveitadores aí acabaram, não é, Conceição, fazendo das redes sociais um verdadeiro meio de terrorismo. Então a gente repudia isso, né? Mas vamos dar uma parada? Vamos! Para receber nosso aniversário antes do dia. Ah, que lindo! E olha, Femi fez levantar hoje aqui. É, ia conseguir soltar o Godói. Que Deus! Te abençoe muito, minha linda! Pode ser já. Muitos anos de vida. Olha, gente, hoje é o aniversário, já tinha falado aqui para você, da nossa queridíssima amiga, Rebeca Garcia. Daqui a pouco a gente começa a ler todos os WhatsApps que já estão chegando aqui para a Rebeca de aniversário. Mas, acima de tudo, a gente quer reconhecer todo o empenho desta jovem mulher, tão aguerrida, determinada, que certamente não só honra a família que tem, doutor Garcia, dona Clícia, seus irmãos, seus filhos, seu marido. Nós aqui, não é, que fazemos parte, certamente, da sua amizade e família. Não é, amiga? Mas tantas famílias que, nesse momento, estão no anonimato e que veem, através da Rebeca, do seu trabalho, do seu empenho, a possibilidade de uma mudança de vida. Então, em nome dessas famílias, querida amiga, que Deus continue te abençoando ricamente e que possa realizar os mais profundos desejos do seu coração. Amém! Obrigada! Eu penso como amiga e a socorro também. Amiga, irmã, eu sempre digo isso, que os seus desejos, desejos, não são pensando em você, mas pensando em tantas famílias que nem sempre você nem conhece, mas que conhecem você e que lutam para que você possa, cada vez, ir mais longe e levar junto tantas famílias que precisam. Obrigada, Conceição. Obrigada, socorro. Eu até peço desculpas pelo atraso, mas você sabe que a gente estava na Assembleia Legislativa fazendo uma mesa redonda para tratar da economia do interior do nosso Estado. Que foi maravilhoso o debate, né? Que foi maravilhoso. Está sendo ainda. Eu tive que sair um pouquinho antes, porque senão iria perder aqui esse Mulheres no Parlamento dessa segunda-feira, que é do dia do meu aniversário. Então, eu gostaria, sim, de estar aqui presente, mas eu agradeço todo o carinho que vocês sempre tiveram por mim e o carinho também de todos aqueles que acompanham o programa Câmera 13, que durante todos esses anos têm demonstrado, não só aqui pelo WhatsApp, pelas ligações, mas também quando a gente vai às ruas e as pessoas nos encontram, a gente sente que é muito gratificante ter esse retorno e é isso que faz a gente querer mais e mais dedicar a nossa vida à vida pública para que a gente possa ver cada vez mais o nosso Estado desenvolver. Então, muito obrigada por tudo. Imagina, olha, a gente tem aí mensagens para a Rebeca, não é não, gente? Vamos ouvi-las. Deputada Rebeca Garcia, quero lhe parabenizar e agradecer primeiramente pelo seu trabalho desenvolvido pelo nosso Estado e lhe parabenizar por essa data tão importante na sua vida, que é o seu aniversário. Espero que o Senhor possa vencer derramando muitas bênçãos na sua vida, na sua família. É o que eu desejo nesse momento. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Amém. Faz tanta a diferença quando a gente ouve das pessoas, né? E das pessoas mais simples de uma sociedade, mas não simplórias. Simples, mas não simplórias, não é, Rebeca? Não, e outra coisa também, Conceição, não só o fato da simplicidade, mas o fato de ser pessoas, assim, que não têm contato com você. Exatamente, não é? Então você, assim, essas coisas só nos mostram e nos dão a certeza de que nós estamos no caminho certo. Tem mais isso. Vamos para mais um ano. Quero parabenizar a deputada pelo seu aniversário, que deu muitos anos de vida e que ela continue empenhada no trabalho que ela vem fazendo em prol da cidadania do nosso Estado. Olha, que bacana. Muito obrigada. Bacana isso, né, Rebeca? Agora me fala, amiga, a gente vai já começar a ver aí os WhatsApps, ler os WhatsApps. Agora, é... Que tipo de presente você gostaria de receber hoje? Conceição, eu acho que é aquele que todo mundo deseja, né? Saúde, paz, união na família. Então é sempre o que a gente pede, né? Deus já tem sido tão generoso comigo que seria um egoísmo da minha parte querer mais do que isso. É claro que a gente sonha com muitas coisas, mas tendo saúde, tendo tranquilidade em casa, tendo a minha família unida, meu marido, os meus filhos, isso aí já é o suficiente para você encontrar forças e correr atrás de todo o resto. Né? Então, assim, da parte de Deus, o que eu gostaria é exatamente isso. Saúde, paz na minha família. Olha, todo mundo sabe muito bem que a Rebeca, ela trouxe no sangue mesmo essa questão da política. E aí vem também do nosso queridíssimo doutor Francisco Garcia, que muito nos honrou na Câmara Federal, que tem sido uma pessoa sempre voltada para os interesses do Estado Amazonas. E aí todo mundo fala, nossa, mas a Rebeca tem muito isso do doutor Garcia. Você acha isso mesmo, Rebeca? Eu até acho, assim, que nós somos três irmãos e eu acho, assim, que dos três eu sou a que mais me pareço com o meu pai. E eu acho que isso é perfeitamente normal, assim, quantos advogados que têm filhos que são advogados, quantos médicos que têm filhos que são médicos, então, e muitas outras profissões são assim. Então você vê que a vocação, ela passa de pai para filho também. Então eu acho que essa coisa da política foi o que eu herdei do meu pai. Mas a determinação também da dona Clícia? Também. Ela é bem determinada. Também, porque eu acho que a mulher tem isso, né, da determinação. E eu acho que, é claro, a gente puxa um pouco para pai, um pouco para mãe. Então eu acho que essa determinação também, mas o meu pai também é muito determinado. E você acha que, no caso dos seus filhos, quem puxou mais isso para você? Eu acho que é um pouquinho um, um pouquinho o outro, mas eu consigo me enxergar nos dois. Exatamente. Agora de maneiras diferentes. Olha só, vamos ver quem está conosco nesse momento, socorro? É, Conceição, o nosso povo também consegue se enxergar e se sente muito bem representado pela nossa deputada Rebeca. Olha, Conceição, um grande beijo aqui para a Rebeca. Ela é maravilhosa. que Deus se guarde sempre, viu, Rebeca? Obrigada. Clóvis Souza deseja feliz aniversário a você e que todos os seus sonhos se realizem, porque os seus sonhos com certeza beneficiam o povo. Obrigada, Clóvis. Que Deus possa realizar todos os seus sonhos, seus objetivos. Hoje, sempre, feliz aniversário são os meus desejos e com certeza de todo o povo. Conceição, amo você, a Rebeca e a socorro. Obrigada. Opa, que tribo. Parabéns, deputada Rebeca Garcia, que Deus te abençoe. Fernando Farias que está falando. Obrigada, Fernando. Feliz aniversário a você, doutora Rebeca Garcia. Que Deus te abençoe hoje e sempre a você e a sua família e que você esteja sempre com mulheres brilhantes como você anda. Obrigada. Que Deus abençoe a cada dia da sua vida e eu tenho certeza que o seu sonho irá lhe realizar. Amém. Olha. Obrigada. Olha, a gente vai fazer o intervalo comercial já já aqui no nosso programa, mas daqui a pouco a gente volta batendo papo e falar um pouco também sobre o setor primário que hoje cedo foi tema nessa mesa redonda. Eu cheguei aqui, chego aqui entusiasmada do debate que foi feito nessa manhã. E você vai sair muito mais entusiasmada. com o carinho das pessoas que falaram. Ela já está, viu, Conceição? Então a gente faz o intervalo e volta já já. Olá, Conceição. Muita bênção para você, viu? Muita graça no seu coração hoje e sempre. Amar acima de tudo. Eu gosto de falar do amor de Deus. Eu gosto de falar do amor da vida, o amor da esperança, o amor a tudo que existe, que habita ao nosso derredor, tudo aquilo que nos ensina a sermos nós mesmos. O amor, o amor move o mundo. O amor moveu o coração do Criador. O amor moveu o coração do Redentor. O amor moveu o coração do Consolador. O amor moveu o coração da mãe. Moveu o coração do pai. Moveu o coração do filho. Do enamorado, da enamorada. O amor é o que deveria mover o mundo. Pena que hoje são tantos amores por aí. Mas o amor verdadeiro é aquele que constrói e não corrói. é aquele que faz acontecer e não esmorecer. O amor verdadeiro é aquele que habita no seu coração. Por isso, não esconda esse amor. Faça ele aparecer. Tá bom? Valeu! Seu feliz aniversário dia de hoje e também o seu pai que é aniversário dia 31 de dezembro. Quero desejar felicidade e sucesso na sua vida. Muito obrigado. Já foi o dia 31 de dezembro. Não, não. Aí conhece a família inteira, amiga. Aí conhece a família inteira. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora, falando em outros aniversários, a gente não podia esquecer do meu colega de aniversário, o prefeito Mamud, que também é do dia 28. Então, parabéns pro Mamud lá em Itacoatiara. Olha, e até engraçado o WhatsApp que a gente recebeu. Olha aí, não dá pra colar junto com o da Rebeca, o prefeito Mamud. Dá sim. Dá. Com muito prazer, amiga. É, com muito prazer. Mas, amiga, vamos falar dessa mesa redonda que você está ainda realizando na Assembleia. Deu uma paradinha pra vir aqui conosco, né? Muito obrigada. Nosso querido Adjuto está lá, não é? Comandando. Agora, já deu pra ter aí uma noção clara de como nós podemos aquecer esse Estado através do seu setor primário. Exatamente, Conceição. Assim, a Embrapa trouxe, assim, pesquisas que nos incentivam muito e nos fazem ver do potencial que é o nosso Estado. O Geraldo da Pesca também trouxe alguns números, assim, muito animadores. Mas a gente está tentando encontrar aí um caminho e uma solução. Porque o que a gente percebe? De onde que surgiu essa ideia? Nós tínhamos percebido, temos percebido que em Brasília a gente se discute muito a questão da Zona Franca, né? Agora, todo mundo acompanhou a questão da PEC da Zona Franca que ainda está sendo debatida. Todos nós reconhecemos a importância de se votar essa PEC e desses 50 anos para o desenvolvimento do nosso Estado. Mas nós não podemos unicamente debater a indústria do nosso Estado. Nós precisamos debater essa economia do setor primário que possa trazer, de fato, desenvolvimento econômico e social para o interior do Amazonas. Então, pautado nisso, a partir dessa discussão, nós entendemos a necessidade de se encontrar um caminho para o desenvolvimento dessa economia que existe, que existe. A gente precisa, em primeiro lugar, acreditar que tem solução. E isso, as pessoas que hoje fizeram parte acreditam. Então, você vê que há uma massa consistente que acredita na viabilidade do setor primário criar condições e políticas públicas que venham fazer e tornar realidade esses números. Quais são, na sua opinião, Rebeca, e você que tem também essa vivência do governo, porque você esteve já secretária de governo, certamente, conhecendo a máquina interna. Quais são esses gargalos a serem vencidos? Então, Conceição, eu vou tentar aqui rapidinho, eu sei que o programa está para acabar e eu até sugeria que na próxima segunda-feira a gente fale só sobre isso. Uma mesa redonda aqui com o senhor. Uma mesa redonda, até poderíamos convidar um dos apresentes pessoas que participaram do evento. Mas aí, tem vários gargalos e aí, o que a gente pode colocar aí? Orçamento, logística, eu acho que a questão da logística, a questão do orçamento, contratações para setores como o IDAM, o IPAAM, é preciso que seja repensado isso, porque precisamos de mais homens, a própria educação, e isso é algo que eu tenho defendido no Congresso Nacional, nós precisamos educar o homem do interior do Estado de maneira que se pense na questão agrícola e na questão técnica. Então, por que não repensar o sistema educacional do nosso Estado, onde as escolas do interior sejam escolas técnicas e agrícolas para que o homem cresça com essa cultura, que foi colocado também na reunião pela Embrapa, que um dos problemas do interior do nosso Estado em relação ao setor primário é a questão da cultura de se cultivar, a cultura de se criar, a cultura do setor primário. Então, para transformar a cultura só por meio da educação. Então, como eu coloquei, isso é um debate assim, longo, que vale um programa único e exclusivamente Vamos fazer então na próxima segunda. Então, faremos e a gente com calma vai pontuando cada um dos temas. Mas o que é importante é que também se enxergou soluções. Então, essa é a ideia e dessa reunião serão desdobradas muitas outras ações, tanto a âmbito estadual quanto federal, para que nós tenhamos resultados eficazes mesmo, os resultados mesmo para o setor primário do nosso estado. Alguém já lhe falou que você está cada vez falando melhor, Rebeca? Ah, é? Obrigada. Vem cá, minha aniversariante querida, aqui, para a gente encerrar o programa de hoje com um agradecimento a Deus especial pela sua vida, dizer quanto nós lhe queremos bem, chamar todo mundo, vem cá, gente, vem entrando aqui todo mundo, que Deus abençoe ricamente, vem cá, meu querido Stanley, vem cá, marido aqui da Rebeca, querido amigo, seja sempre bem-vindo, dizer, olha só, espero que você goste, saiba do nosso carinho por essa família tão especial, vem a equipe aqui, todo mundo, gente, que Deus te abençoe. Muito obrigada, para quem não ia ter festa, né, já é uma grande festa. imagina, você merece toda a festa do mundo, não é? Vem cá da equipe, vem cá, gente, todo mundo, vem cá, todo mundo, depois tira foto, vem todo mundo para cá, para você ter a certeza, como você é uma pessoa especial na vida de todos nós, viu, Rebeca, que Deus te abençoe ricamente, você sabe, nosso amor por você. Agora eu entendo porque aquela aflição me ligando, não, vem, 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 ela está falando de mim. Ela está falando de mim. A Socorro ligou várias vezes, mas muito obrigada, muito obrigada a tudo, muito obrigada aos meus filhos, Pedro e Duda, muito obrigada ao meu marido, Stanley, a minha família tem sido, assim, o esteio de todas essas conquistas. Muito obrigada, Conceição. Obrigada. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a você, nesta data querida.